Novo estudo foi feito como usuários de drogas na Cracolândia aqui em São Paulo. Mais da metade já sofreu como ações violentas das forças de segurança municipais ou estaduais. Todos os detalhes sobre esse estudo com Soraya Lawandi. Esses são alguns destaques e recortes desse relatório intitulado A Cracolândia pelos usuários. Como as pessoas que vivem nas ruas do território percebem as políticas públicas. Inclusive um tema estratégico no debate eleitoral agora aqui na capital paulista. E que mostra essa urgência de políticas públicas eficazes para o atendimento aos usuários. Esse relatório foi baseado em respostas de entrevistas que foram feitas com 90 indivíduos da Cracolândia aqui em São Paulo. Entre julho e agosto de 2022, 80% eram homens negros de 30 a 49 anos. O relatório reforça que essa é apenas uma amostra representativa da população que vive na Cracolândia. Sete em cada dez foram internados pelo menos uma vez com altas taxas de reinternação. Refletindo novamente, de acordo com o relatório, falhas no sistema de tratamento atual. Segundo o relatório, o aumento da presença policial e esforços para trazer a sede do governo estadual aqui para o centro da capital paulista podem piorar a situação ali na região. A violência policial, destacando a inspetoria de operações especiais da Guarda Civil Metropolitana, contribui, segundo o relatório, para que o clima de medo e insegurança permaneça constante.